Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, jogo diferente pra vocês, Scraping Out. Se minha conta tá certa, esse é o quinto jogo, né? Ou seja, ainda hoje ou amanhã vai ter uma enquete com todos os últimos cinco jogos que testamos aqui no canal essa semana pra você votar em qual que foi o seu favorito, tá bom? Então não esquece de participar da enquete aí. Quando sair com os cinco... Eu acho que esse é o quinto, eu não sei. Eu acho, eu tenho muito, quase certeza que esse é o quinto jogo na sequência. Se não for, tem mais um. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é Scraping Out. Ele é um jogo de sobrevivência no cenário steampunk. É bem legal. E ó, esse jogo aqui eu já conheci ele, já testei ele em live. Então no vídeo eu testo na live, fico uma, duas horinhas jogando pra aprender. E aí eu venho e trago um amassadão curtinho pra você que tá às vezes aí no busão, na hora do cocô. Não sei onde você tá, mano. Vendo esse vídeo, você quer ver um vídeo rapidinho, você não tem às vezes as duas horas da live. Você quer um resumão pra conhecer um jogo novo. Mas não perca minhas lives na twitch.tv barrapatife todos os dias, a partir das 11 horas da manhã. Eu começo às 11 horas da manhã, a gente vai até tarde. Às vezes eu faço uma livezinha extra de madrugada pra jogar com meus amigos, enfim. Então, me segue lá na twitch.tv que grande parte do meu conteúdo, aliás, a maior parte do meu conteúdo hoje é lá que é ao vivo. Aqui vem a nata, separadinha assim, bem arrumadinho pra vocês aqui no YouTube. Então também não esquece de se inscrever e assinar as notificações aqui no YouTube, tá bom? É mesmo, meus dois ganhos de produtos, o conteúdo é esse, tá? Principalmente. Bom, vamos lá. Scraping Out, um jogo de sobrevivência steampunk. Ah, eu tô brincando. Eu chamei de Brasil Tugal, porque esse jogo aqui, ele apareceu isso aqui, né? Idiomas. Aí tem todas as bandeiras de idioma aqui, tem o português e o Brasil. Portugal e Brasil, né? Que ambos falamos português, mas foi uma piadinha. Coisa da live. Enfim, a gente tem aqui os saves, né? Tem um autosave, mas eu vou usar o meu save manual mesmo, que é esse aqui. E eu vou explicar pra vocês, como eu falei, no jogo de sobrevivência steampunk, a gente cai num planeta com o ar meio... Meio, né? Poluído, com o ar tóxico, né? Então o nosso objetivo, a gente é esse personagem aí no meio da tela, que tá girando que nem um peão. E nosso objetivo é consertar as bases e explorar este grande planeta aqui, né? Vocês podem ver que tem uma marcaçãozinha aqui no meu mapa, porque eu acabei de chegar nessa base aqui, nesse filtro de oxigênio. Você conserta, né? O filtro de oxigênio. E aí a região toda fica limpa, tá? Então, resumidamente, essa é a base número 1 do jogo. O jogo, ele é um jogo de exploração, combate, né? Então eu posso... Ai, como que entra em combate mesmo, gente? É o F, lembrei. O F é o puxo escudir e me preparo pro combate. Além do que a gente tem aqui, obviamente, um sistema de inventário com roupa, sucata, comida, tudo aquilo que um belo jogo de sobrevivência tem que ter, né? Falando em comida e sobrevivência, como que pode não? Eu preciso clicar normal. Eu sempre confundo. O menu dele é bem simplesinho, ele tem muitas coisas que é muito simples. Eu extraí um pouco a posição da câmera, eu não vou negar pra vocês, tá? Eu achei um pouco estranho, eu acho o ângulo muito superior. E o jogo tem um tridimensionalismo, então a câmera podia estar um pouquinho mais inclinada. Esse é disparado pra mim, o maior defeito do jogo é o ângulo. Mas ainda assim, ele é um jogo com bastante mecânica e bem legal. Inclusive, uma excelente mecânica de construção de... Ah, não, tá certo. De construção de base, né? E pra vocês que gostam, mano, é prato cheio mesmo, assim. A gente construiu um pouquinho e já foi bem legal. Tipo, toda essa região aqui, por exemplo, ah, eu quero construir uma base. Você consegue quebrar tudo e construir uma basezinha. Você constrói, mano, desde o chão até, velho, as paredes e tudo mais, né? Bom, encontrei um abrigo aqui embaixo, interessante. Talvez era, inclusive, esse abrigo ao qual o jogo queria que eu viesse, né? Os abrigos a gente tem desde proteção para a noite, como muitos itens, né? Então, achei uma bateria, eu achei um tanque de oxigênio que é importante. Aqui tem algumas peças, uma refeição, tomate, cogumelo e sucata. Temos um livro de habilidade. Esses livros aqui são o que constroem, constituem a build do nosso personagem, né? Então, a gente tem ferraria, alquimia, tecnologia e gerenciamento. É isso mesmo? Gerenciamento. Ok, gerenciamento foi estranho. Sucatinha mais sucata. Eles têm, às vezes, vários formatos. É a mesma coisa, né? Mas tem vários formatos. E a gente agora aqui fez todo o lootinzinho desse depósito, certo? O meu objetivo aqui é falar com o Rust. Aparentemente, eu tenho... Ah, tá! Porque eu só queria achar esse lugar, né? A gente tem uma série de objetivos que vão ensinando o jogo. Recomendo muito que você siga esses objetivos, principalmente no começo do game. Porque é a sua melhor chance de não se perder. Eu me perdi um pouquinho, mas quando a gente foi seguindo o tutorial, as coisas ficaram bem mais fáceis. Porque ele é um jogo mais complexo, tá? Ele é um jogo que demanda bastante tensão quando você for jogar, tá? Tem um pouquinho de combate, já mostro pra vocês. Tem mineração, as ferramentas quebram. Opa, isso aqui é uma treta, ó. Ai. Bloqueei, bloqueei, bloqueei. Pei, bloqueei, pei. Pei, pei, pei. Tum, 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 tum. E é isso aí. Quebramos. Posso cortar a arvorezinha aqui, ó. Meu machado vai quebrar, mano. Eu vou precisar voltar pra base pra construir um outro machado. Só pra vocês verem, ó. E aí vira pedaços de madeira, assim. Então você consegue pegar os toquinhos de madeira. Você consegue ir organizando as suas coisas aí. Tem baú. Mano, ele é um survival classicão. O que muda muito dele pros outros é o tema, né? O tema steampunk é um tema que deixa a parada bem legal. Eu já tava vendo algumas... Alguma galera jogando na gringa. E, mano, os caras tão construindo, tipo, verdadeiras máquinas, sabe? Tipo, verdadeiras fábricas, não máquinas. Verdadeiras fábricas no game, assim. O que é bem legal. Tem um baúzinho ali atrás. O meu objetivo é falar com o Rudy. Com o Rust. Pra ele me dar outro objetivo. Porque aqui no jogo tem os robozitos, né? Eles são os NPCs do game. E aí, Rust. Encontrei uma bateria. Deve ser o suficiente, eu falei. A primeira estação não está longe. Marquei a localização em seu mapa. Passe um tempo melhorando seus equipamentos. Pode ser um local perigoso. Então aí já é a hora que o game começa já a falar pra gente, tipo assim. Olha, meu irmãozinho. Pega leve também, né? Beleza. Aqui a gente tem um porrete. Tem alguns materiais. Mas o certo, o certo mesmo. Eu queria já mostrar pra vocês. Já mostrei a mecânica de combate. Expliquei a lore do jogo. Eu tô ficando bom nisso, né? O que me falta agora, de fato, é construir uma basezinha, né? Eu acho que eu, inclusive, tinha uma, velho. Mas que eu fiz na live. Mas eu acho que eu não vou encontrar, sabia? Fui meio burro. Confesso pra vocês. Eu não lembro se era, tipo, por aqui. Tá ligado? Puxa vida. Eu não lembro mesmo, mano. Pior que o Rust me falou que aquele lugar ali pode ser meio perigoso. Então eu não queria dar tanto a cara assim lá. Vamos ver se eu consigo achar aqui por aqui um lugar. Pra eu mostrar pra vocês a mecânica de construção. Certo? Ai, cara, hein? Ok. Tô. 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 Hum... Será que eu acho a minha base, mano? Eu acho que eu não vou encontrar. É uma pena, né? Porque a gente tem várias funções de colocar. A gente pode instalar teleporte. Tem, mano, tem um monte de coisa pra instalar. Mas eu acho que eu real não vou encontrar a minha base, mano. Uma pena, uma pena. Porque eu fiz em live, mas eu... Ah, era... Não, não era aqui, não. Nossa, pera. Eu tô com o pé na cova, mano. Tô. Tô. Tô bem riscado morrer aqui. Ah, bom. Deixa eu tentar fazer o mínimo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá falando que eu não posso construir por aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algum lugar pra construir por aqui. Ah, ele lascou, mano. Não vou conseguir tancar não, porque eu tô muito na merda. Ah, tá marcado aqui. Ué, tá marcado aqui, ó, a minha casa. Que engraçado. Um acampamento aqui. Estranho, porque esse aqui não é o meu acampamento, não. É um acampamento. Ah, mano, mas peraí. O outro tá full troll, porque ele tá marcando como acampamento, mas ele tá colocando uns inimigos no rolê. Ui, ui, ui. Eu vou morrer. Cara, eu tô muito perto de morrer. Ai, que peligro. Caramba, eu fiquei um pouco chateado só porque eu perdi o meu acampamento. Tava bonitinho, eu tinha feito plantação e tal, tá ligado? Mas eu real perdi, mano. Poxa, que tristeza, velho. Poxa, que tristeza. Tudo bem, eu vou construir um aqui do zero com vocês, não é, mano? Porra, bad trip demais, velho. Tá dando que não é possível construir, mas eu acho que... Aqui meio que já deveria ser possível de construir, tá ligado? Ô, garai, deixa eu te tab. Será que aqui não é, mano? Ali, ó. Eu achei Stonehenge. Caraca, velho, eu tô muito triste, mano. Ah, tô muito triste, velho. Eu queria muito construir o meu acampamentinho. Aliás, eu queria achar o meu pra ampliar o meu, mas eu real perdi, mano. Porra, algum de vocês aí que estivesse na live e que puder me ajudar depois aí nos comentários, vai falar, porra, bad trip, tava ali, vou agradecer muito. O pior é que eu não tô nem conseguindo fazer o basic. Aqui é o meu, a minha nave, né? Aqui é onde a gente começou o jogo. Essa aqui é a nossa nave caída, né? Então a gente começa aqui, a gente já começa com, mano, com bastante recurso básico. Puta, tem um inimigo ali. Cara, que vacilo, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu não acredito. É por isso que, inclusive, ele não tá nem deixando construir aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Putz, é aqui, hein, mano. É na beira daquela montanha ali. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ó, eu posso adicionar um marcador, tá falando ali. Eu acho que é ali, mano. Que ali tem o TP. Porque tem vários TPs no mapa, né? Como eu já mostrei pra vocês, é um mapa bem grande. Tem bastante coisa pra explorar. E você tem, muitas vezes, a obrigação de ir até um desses lugares, alguns desses lugares pra explorar, né? Pô, ainda tô com fome, mano. Tenta bater sem forno. Então você tem que explorar o jogo, né? O jogo, ele não te dá... Ele, apesar de te dar a função de construção, né? Que é uma função bem útil. Ele não nos dá a função... Ele não dá tudo o que a gente precisa. Muitas coisas têm que ser exploradas. Muitas coisas têm que ser na base do combate. Eu queria muito conseguir mostrar pra vocês a mecânica de construção. Desculpa, demais. Aqui é o TP. Eu lembro mais ou menos da região do TP. Campo de construção, garoto. Aqui, ó. É aqui que nós quer ir, chate. Ah, achei! Esse é o campo de construção, senhoras e senhores. Minha base. O barulho começou, ou seja, talvez eu esteja sendo atacado. Aqui a gente tem tudo, né? Então a gente tem, por exemplo, a mesa de construção. Que é o básico que a gente precisa fazer. Pressionando o botão Tab, a gente tem tudo que a gente consegue construir. Então a gente tem desde a parte aí de plantações. Então fazer campos de cultivo, panela, poços, esse tipo de coisa. Obviamente fazer uma cabaninha pra gente dormir. A gente tem a parte de estrutura mesmo, né? Então o chão de madeira, a escada de madeira. Isso aqui que permite o pessoal fazer fábricas grandes. A gente tem a parte de eletricidade. Que é bem legal, afinal de contas. A gente tá num jogo steampunk. Então é o tipo de coisa que é muito importante. A gente pode construir, por exemplo, um lampião. Que vai iluminar a gente durante a noite, né? Que é bem legal. E coisas do tipo que envolvem eletricidade. A gente tem a parte das bancadas, né? A parte de construção mesmo. Então eu tô ali com aquela... Tem a mesa de armas, a mesa de armaduras, a mesa de alquimia. Tudo que eu preciso fazer, né? Eu tenho ali a mesa de criação. Então eu vou fazer agora aqui uma mesa de armaduras. Vamos ver. Vou fazer também... A mesa de armas. E vou fazer a mesa de alquimia. Não tenho sucata pra fazer a mesa de alquimia. Não seja burro. Mas beleza. Fiz ali. Vou mandar um baú só. Não tenho madeira pra fazer o baú. Ok. A gente pode coletar. Mas deixa eu ver se eu consigo... Pelo menos fazer um novo machado. Porque o meu tá no limbo, né? Ó, me falta tábua. Hum... Eu posso produzir tábua? Posso produzir tábua. Então eu vou produzir cinco tabinhas. Você pode achar esses recursos, né? A primeira vez que você vai trombar esses recursos, você vai achar eles. Espera aí. Deixa eu fechar o baú. Ele tá bravo. Não, não. Mas ele chegou. Ele calmou. Ele calmou. Então você pode... Você vai encontrar essas taubas. Essas... Essas... Essas tábuas. Eu falei... Eu falei tauba sem querer. Aí pegou... Aí... Quando a gente... Quando a gente fala tauba de propósito, é uma coisa. Quando a gente fala sem querer, é meio feio, né? Mas tudo bem. Ok. Então aqui a gente manda a paradinha. Certo? Então eu mandei o baúzinho. O show é que eu posso guardar minhas coisinhas. Eu acho que esse baú aqui, inclusive, eu já tava guardando algumas coisas. Tipo o cristal vermelho, que é o combustível pra teleportes, né? Como eu falei, eu já tava vendo um pessoal jogando. Eu vou pegar as comidinhas aqui. Eu tô passando fome. Cada coisinha que eu pego, como vocês podem ver, ele me dá mais sementes, né? Então eu vou utilizar essas sementes agora para plantar, mano. Olha aí que bonitinho, né, meu? Que bonitinho, meu. Nossa, meu. Muito bonitinho, meu. E aí eu fiz uma bela plantação ali. Certo? Eu tenho mais sementes aqui. Vamos colocar mais algumas sementinhas. Sementes de alho poró. Hum, adoro alho poró, velho. Beleza. E aí, a gente precisa regar. E pra regar, a gente tem que fazer o poço. O poço que eu já tenho feito, né? E quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Agora que eu tô chegando aqui, tem as paradinhas tudo. Você vai ampliando esse negócio. Como um bom jogo survival. Tá anoitecendo. Eu vou tentar dormir. Vamos dormir. Minha cabaninha acordei. Vamos regar as paradinhas, né? O jogo, ele é bonito. Ele tem uma física própria, né? Então o seu personagem, independente de onde ele vai, ele cai. Ele real cai. Ele meio que se acidenta. Então é bem interessante você tomar dano. E você tem que tomar cuidado com a sua movimentação, né? Importante. Então, a física do jogo é legal. As mecânicas de respiração e de construção de... Mano, as construções de base ficam muito legais. Sério. Depois que você tiver um tempo... Procura pelo jogo... Pelo nome do jogo aí. Scrapnall. É Scrapnall o nome, né? Dá uma procurada, mano. Nossa, é muito da hora, velho. A galera faz umas paradas muito legais. Muito legal. As pessoas são criativas, né, pessoal? Ahn... Eu preciso do machado. Eu tô com o machado inteiro. Não tinha feito um machado. Ah, não tinha feito machado ainda. Vamos quebrar então esse machado até o fim? Bastante. Quando a bateta quebrar, ele não quebra no meio. Ele quebra só depois que a gente termina, ó. Beleza. Isso é bom. Pegamos uma sementinha. Agora eu posso vir aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, a bancada de armadura. Será que eu já consigo fazer... Ah, eu preciso fazer tecido, mano. Como que eu faço tecido? Deixa eu ver se eu consigo fazer tecido. Ah, olha. Eu faço tecido com couve-flor, mano. What? Faz sentido isso, chat? A minha cabeça não faz, não. Mas tudo bem. Já fiz a camisa de couro aí. Equiparei. Equiparei. Oh yeah, babies! O que mais eu posso fazer? Agora o próximo vai ser fazer as botas, hein, mano? Olha, ó. Tecido e metal. Pô, pior que acabou a minha couve, velho. Ele pega todos os materiais na mão, né? Então, como vocês podem ver, eu tô com açucato. O tecido, se eu apertar 6, ele vai pegando... Ele fica com essa caixa que são os equipamentos, né? Algumas coisas já tem desenho, outras não, né? Mas o jogo já tá na versão liberada dele, né? Então você já pode jogar imediatamente se você quiser. Cara, eu tô com fome. Deixa eu comer essa latinha. Comer um alhinho poró, uma cenourinha. Ter uma poção de vida, o lampião. Cara, na real, acho... Ah, não, eu já tenho a bota. Eu preciso só fazer o chapéu, mano. Eu não tenho o chapéu. É o capacete de sucata. Eu já posso fazer o capacete. Então eu já vou fazer o... Ah, não foi possível criar? Por quê? Ah, olha aí. Eu não posso fazer porque eu ainda não tenho outro conhecimento amarelinho, né? O livro amarelinho, que é o livro de ferraria. Eu ainda não tenho o conhecimento ferreiro necessário. Mas tudo bem. Nossa, a base já tá meio que construidinha. A gente pode guardar as paradinhas que a gente acredita que a gente não vai usar por enquanto, né? Que eu acho que são essas aí. Eu vou levar comida. Comida eu vou levar. Eu vou levar mais essa aqui. Eu podia plantar mais, né? Porque a plantação, como vocês puderam ver aí, é importante, né? E é de graça. Então eu vou plantar mais, sim. Vou preparar mais terreno aqui pra plantar. E antes da gente ir, eu vou deixar mais umas coisinhas prontas por aqui, né? Tem o semente... Não, semente de árvore não. Não vou plantar semente de árvore. Inclusive não precisava nem estar guardando, né? Semente de árvore. Mas semente de abóbora eu quero plantar mais. Isso é engraçado. Eu achei que eu tinha mais coisa, mas não tenho não. Mas tudo bem. Pra colocar as abóborinhas por aqui. Ele vai pedir água, então. Eu já vou preparar a aguinha por aqui. Beleza. Tudo mais ou menos no esqueminha. Tudo molhado. Ah, eu não cheguei a criar o machado, né? Que burrão. Hum, eu tô sem tauba. Porra, o que eu fiz com as taubas, velho? Eu pensei que eu tinha umas taubas. Uma madeira eu tenho, não tenho? Será que eu acho que eu guardei, mano? Acho que eu guardei. Eu fui burrão. Pera aí. Eu guardei uma só, né? Eu não guardei muito, não. Ainda bem que eu tenho as taubas ali, velho. Eu nem consegui fazer meu machadinho agora. Eu preciso dele, pelo menos do básico. Beleza, fiz um machado novo. A gente vai arrumar o nosso inventário. Pazinha, picareta. Essas coisas, na real, eu não sei até onde eu precisava estar carregando isso, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo, mano, por acaso, fazer mais um baú, né? Baú, acho que é aqui mesmo. Hum, aqui, baúzinho. Eu preciso de cinco taubas. Então, vamos cortar umas madeirinhas aí. Madeira! E, ah, você tem que cuidar do replantio das paradas também, né? Não adianta só você vir aqui e como o ser humano faz. Destruir a... Mano, nem ferrando que já foi 20 minutos de vídeo. Caraca, velho. E é isso que é foda de jogo de supervivência, né, mano? Você não vê passar, velho. Você não vê passar. Então, tipo assim, só a parte da construção aqui da base já daria uma parada incrível. Tá ligado? Porque, mano, você fica muito tempo aqui. Tem muito recurso pra pegar. Tem muita coisa pra descobrir. Tem um mapa gigante pra explorar. Muitos inimigos pra combater. Eu não sei se eu vou jogar mais ele em live. Não é um jogo... Porque, pra mim, esse jogo tem só um defeito. E é um defeito que, pra mim, é muito gritante. E pra você deve estar te incomodando também. E você tá tentando não ficar incomodado nesses 20 minutos. Mas te incomodou. Que é o ângulo da câmera. Eu acho que ela ficou muito top down, sabe? Ela ficou muito de cima pra baixo. Se ele fosse um pouquinho mais inclinado... Eu acho que esse jogo ia ser, tipo, mano... Fenomenal. Fenomenal. Tipo, ia ser um outro nível absurdo, sabe? Mas é a opção deles, né? É a opção artística deles aí. Então tá bom, né? Fazer o quê? E isso eu sinto que vai me afastar um pouco do game, sabe? Eu não sei se isso, tipo, facilita com as animações e coisas do tipo. Mas deve me afastar. De qualquer maneira, pra quem gosta da temática, esteampunk é um prato cheio. Até porque você tem a questão survival, mas você tem uma lora, o que tá acontecendo, um contador de dias ali no canto, ciclos de dia e noite, alimentação, inimigos variados, construção e reforma, né? No caso de nave, pra gente poder sair desse planeta. Interação com o ambiente, porque o ambiente em alguns lugares vai estar tóxico e você que vai purificar esse ambiente. Então assim, mano... É um pratinho cheio. É um pratinho cheio, tá? Não é muito a minha vibe, eu acho. Mas é uma vibe que eu acho que pra muita pessoa... Pra muitos são. Vocês podem mandar aí nos comentários, pra dizer o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, manda aí. Opinião de vocês, sempre muito bem-vindo. E não se esqueçam, eu acho que amanhã ou hoje já sai a enquete dos 5 jogos. Então se você gostou, você além dos comentários também pode ir lá e falar Olha, gostei por causa disso, disso, disso. Certo? Vai ser interessante pra mim descobrir. Eu queria muito saber até onde mais o jogo vai. Eu não sei até onde eu vou jogar ele, mas tem muita coisa pelo jeito pra descobrir. Então seja pelo moinho, pela bateria, pela fornalha, pela torre, pela máquina de regar, pela torre assustadora, né? Fora os novos blueprints, então fornalhas, processamento de metais, tudo isso é joguinho pra mergulhar aí, senhorinha brincando. Fechou? Queria dizer isso, vou acabar por aqui, que o vídeo já ficou muito longo, não é o plano desses vídeos do canal ficar tão longo, mas isso acabou ficando. Espero que tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Um beijinho pra vocês, é nóis, até a próxima e tchau.